Fala pessoal, Rafael Forest, sócio-diretor aqui da Brasil Pieces, da nossa indústria e hoje se você está nesse vídeo, você está na nossa loja virtual e está querendo saber um pouquinho mais sobre as vantagens e sobre o nosso compressor radial da linha Gold esse compressor que é compressor de marca própria, nós somos importadores e fabricantes então você está comprando direto da fonte, toda garantia, peça de reposições, dimensionamento você pode contar com os melhores do Brasil, você pode contar com a Brasil Pieces e vamos lá, bem, vamos começar apresentando os tipos de compressores que existem na nossa indústria e que existem no mercado, isso aqui é um compressor radial, por que o compressor radial? você pode ver que a carcaça dele é em formato de caracol, então por isso que ele recebe esse nome de compressor radial bem, para que a gente usa esse compressor? nós vendemos esse compressor muito para a indústria, para a indústria mesmo, por exemplo onde é muito utilizado o transporte de plástico, quando você liga esse compressor o compressor aqui na entrada de ar é utilizado para sugar o plástico, para transportar o plástico de um lugar para o outro para transportar grãos de um lugar para o outro você também vê muito isso aqui na indústria de aspiradores industriais para a ressucção de gases tóxicos então às vezes você está fazendo uma solda, mexendo com um produto tóxico, tem um compressor radial desse sugando e mandando o ar para fora do local e os nossos grandes clientes são, além da indústria, a parte de piscicultura e carcinicultura que nós usamos ele já no outro lado, no lado de... não usamos no lado de vácuo, nós usamos no lado da vazão para que? Para injetar oxigênio dentro da água então esse aqui é muito utilizado em lagos ornamentais para você oxigenar ou fazer aquelas hidromassagens, para ficar fazendo massagem nas pessoas piscinas naturais, lagos ornamentais na agricultura, para oxigenação de água, para os peixes e para os camarões nós também vendemos muito para a multiplicação bacteriana para o agronegócio então você que tem tonéis de multiplicação bacteriana para fazer o combate de doenças a partir de um método biológico então nos tonéis de multiplicação bacteriana são usados nossos compressores da linha Gold e também para o tratamento de influentes você que tem um tratamento de influentes residencial, industrial ou de bairros grandes usinas de tratamento de influentes também são usados os nossos motores, os motores da linha Gold e da Brasil Peace bem, dito isso, Rafael, qual que é a melhor opção? não existe melhor opção, existe a opção que melhor se enquadra na sua necessidade pode ligar para a gente, conte com a gente para fazer esse dimensionamento para você bem, esse aqui é um compressor que nós chamamos de compressor radial simples estágio porque ele só tem um caracol então ele só tem uma hélice esse aqui é muito utilizado para grandes volumes e baixa pressão então ele suga muito o volume de ar e ele empurra muito o volume de ar só que ele suga e empurra com pouca pressão então a pressão de sucção é baixa então ele tem uma pressão baixa e um baita volume quando a gente já trabalha com os compressores radiais duplo estágio por que ele recebe esse nome duplo estágio? porque ele tem dois caracóis então tem duas hélices dentro dele aqui são duas hélices tanto que o sistema de resfriamento dele você vê que é diferente esse aqui é uma chapa única é rasurada aqui já temos uma chapa dupla então esse motor ele esquenta mais consequentemente ele tem uma baita pressão a mais para você ter noção esse motor aqui é um motor 3,42 cv ele joga a 2,70m o ar para baixo então a gente chama isso de altura nanométrica então ele a 2,70m de cima para baixo ele consegue empurrar o ar a 2,70m no máximo de profundidade para você ter noção esse motor aqui ele tem 2,05 cavalos então ele tem mais de menos cavalo reduzido em sua potência e ele joga a 4 metros de profundidade então você vê que é um motor que consome menos energia um motor de 2 cavalos apenas e só por causa do modelo de hélice dele ele consegue jogar a quase que o dobro de profundidade a mais que um motor simples estágio então nem sempre um motor com mais cavalagem é o melhor motor então pense nisso dependendo da sua necessidade ah Rafael, quero jogar a 4 metros de profundidade já teria que se fosse um simples estágio teria que ser um motor mais ou menos de uns 8 a 11 cavalos aí porra meu se é um concorrente uma empresa que não entende bem a gente tem muita empresa que tem pouquíssimo conhecimento técnico vendendo os motores ela já te passa um motor de 11 cavalos você compra aí você gasta 11 cavalos de energia vamos supor hoje você está pagando mais ou menos hoje em 2022 por causa da crise elétrica 140 reais a cada meio cavalo de consumo então 140 vezes deixa eu ver 11 dividido por 0.6 18 vezes 140 você vai estar com uma conta de luz por mês vamos supor num motor de 11 cavalos você teria uma conta de luz mais ou menos de 2.500 reais mensais aí você vem na Brasil Pieces conversa com os nossos engenheiros todos os nossos vendedores são engenheiros na verdade mais de 50% deles nós temos alguns que tem um atendimento menos técnico mas sempre contando com um engenheiro dando suporte bem, aí a gente vai você bate um papo com eles e compra um motor com a gente de 2 cavalos então você vai lá você passa de uma conta de luz de 2.500 reais para uma conta de luz de 466 reais então às vezes você economizou não sei hipoteticamente um motor desse vai ser mais barato mas muitas vezes os nossos clientes compram um motor mais barato que gasta mais energia e na economia do motor que ele comprasse com a gente se pagaria em 2, 3, 4 meses esse motor nesse caso a gente teria uma economia gigantesca aí de praticamente 2.000 reais por mês só em você escolher um equipamento adequado para você tá? então fica ligado conte com a gente para te orientar beleza o que é importantíssimo você saber na hora de escolher e as vantagens dos nossos motores nossos motores eles são injetados tá? importados e injetados então qual que é a vantagem de um motor injetado todos os motores injetados todas as peças são padrão então se eu tiro um parafuso de um motor 3,42 e coloco no outro motor 3,42 ele encaixa perfeitamente algumas empresas brasileiras não algumas muitas empresas brasileiras não trabalham com materiais injetados o que isso quer dizer? que se você tirar um parafuso de um motor no outro ele não encaixa é como se cada motor fosse único e específico porque eles derramam o líquido dentro de um molde e esse molde ele vai desgastando com o tempo e isso aí interfere muito no padrão de qualidade do motor preste atenção então os nossos enrolamentos são todos em cobre isso é muito importante principalmente com a alta do dólar agora com a guerra na Rússia isso já está revertendo mas algumas empresas estavam trazendo motores enrolados em alumínio tome muito cuidado motor em alumínio tem a qualidade bastante reduzida fica de olho nisso aí também bem outra grandissíssima vantagem todas as garantias são com a gente peças de reposição com a gente e por exemplo ah Rafael esse motor é importado eu tenho um pouco de medo de faltar peça todas as peças de manutenção dele são facilmente encontradas em lojas brasileiras por que? as hélices de resfriamento se você chegar aqui mais perto tem uma hélice aqui dentro hélices de resfriamento podem ser compradas a gente traz ele no padrão brasileiro então pode ser encontrada em praticamente qualquer loja até de interior não precisa ser necessariamente na capital ok? bem o enrolamento do motor ah Rafael queimou o motor o que eu faço? você leva em qualquer eletricista ele consegue fazer o enrolamento dele é super simples principalmente ah só pede para a pessoa bater foto antes e depois é uma dica eu já tive casos de clientes no Maranhão por exemplo que o queimou o motor do cliente o técnico desenrolou ele e enrolou ele errado eu acho que ele não bateu foto nem nada antes mas via de regra o enrolamento dele é super simples de ser feito pode ser feito qualquer enrolador de motor tá bom? e o que mais que geralmente precisa de manutenção a hélice traseira a cada 5 anos é bom você trocar certo? o motor se ele queimar se vier a queimar algum dia vale a pena você enrolar ele em qualquer local você não perde o motor bobinas também aqui no Brasil são as mesmas bobinas que a gente traz ok? e o importante também é o rolamento o rolamento é o que vai fazer o motor girar é a pecinha que faz o motor girar sem muita resistência mecânica então os rolamentos também em qualquer lojinha fundo de quintal você encontra os rolamentos no modelo brasileiro que a gente pede para o pessoal mandar no modelo padrão brasileiro beleza? importante sim também nossos motores já vem com pré-filtro na entrada então isso é muito importante porque algumas empresas não vendem filtro os nossos motores geralmente eles sempre vão com filtro ou sempre um vendedor vai te oferecer um filtro de ar mas tem empresas que não vendem com filtro e ainda não tem a telinha de proteção aí o que isso ocasiona? já tive casos de entrar rato então às vezes tem antes da gente ser importador a gente era revendedor então quando a gente era revendedor a empresa que a gente revendia não tinha a telinha então já teve caso de passar um ratinho sugar ele parar aqui dentro do motor queimar o motor trava tudo mói o motor inteiro então assim é muito importante a telinha certo? e nós temos motores dois modelos modelos linha silver 110-220 modelos linha gold 220 modelos linha gold trifásico também perdão não estou com nenhum motor trifásico aqui mas nós temos os motores em trifásico também e dito isso cara o mais importante é qualidade saiba que você está comprando algo de muitíssima qualidade injetado com garantia um puta suporte técnico tá bom? e um bom dimensionamento é que assim eu sempre falo que vocês tem que diferenciar o motor que vai ser usado no seu negócio né nem sempre o mais forte é o melhor diferente por exemplo ah é a mesma coisa que você for fazer um Uber com uma Mercedes não compensa cara gasta puta motor é muito gasto ou você ir fazer um Uber com cara um caminhão entendeu? então assim o melhor motor não existe o melhor modelo vamos dizer assim existe um modelo que o melhor se enquadra no seu tipo de negócio ok? então vamos testar só para vocês terem noção também prestem sempre atenção nos dados técnicos do motor por exemplo eu tive um cliente ontem que ligou para a gente um concorrente ofereceu um motor 0.38 cavalos dizendo que ele jogava 2.000 litros de ar por minuto o nosso motor que joga 2.000 litros de ar por minuto ele joga ele consome 0.6 cavalos a gente fez o levantamento entrou no site da pessoa viu que na verdade o motor que ele estava oferecendo era um motor que jogava 1.42 então o que que isso quer dizer o motor vocês tem que olhar basicamente três coisas né você tem que olhar altura nanométrica que é a profundidade que ele injeta por exemplo num projeto de tratamento de esgoto você tem que injetar lá quase que no fundo do tanque então se você compra o seu fundo do seu tanque tem um metro e meio e você compra o motor com um metro de altura nanométrica esse você vai colocar o motor e ele não vai jogar o ar lá embaixo perdeu o dinheiro ou se ele chegar a jogar o ar lá embaixo ele vai trabalhar forçado vai trabalhar forçando e a curto prazo ele vai queimar tá preste atenção nisso segunda coisa ah só pra comparar ó esse meu motor aqui ó ele joga 2.70 de profundidade e consome 3.42 cavalos esse meu motor aqui pequenininho ele consome 0.6 cavalos e joga a 1.40 então esse aqui joga o dobro de profundidade 2.70 joga o dobro de profundidade né do que esse pequenininho só que consome 6 vezes mais energia do que o nosso miudinho aqui então muitas vezes vale a pena você em alguns projetos é possível você subir um pouco mais a coluna de ar né que você vai sugar ou o material que você quer sucionar e usar um motor menor você pode chegar a economizar 5 vezes 6 vezes mais energia beleza outra coisa que você tem que olhar é a potência do motor Rafael potência quer dizer força não gente potência quer dizer consumo energético muitas vezes você tem um motor muito potente em energia né você tem altas cavalagens risco baixo desempenho certo aí entra o x da questão o que que é desempenho Rafael é a relação entre a altura nanométrica e volume de ar então vamos supor esse meu motor ele joga 5200 litros de ar por minuto 5.2 então gente o que que acontece esse motor aqui ele joga 5.2 mil litros de ar por minuto certo e consome 3.42 de energia em cavalagem né esse pequenininho aqui que é o motor que mais sai na nossa empresa basicamente ele joga 2.000 litros de ar por minuto e consome 0.6 cavalo então ele joga é quase um terço a menos só que ele economiza 6 vezes de energia então as vezes compensa você colocar 2 ou 3 motores desse ao invés de um desse né aí você tem que fazer os cálculos prestar atenção no que estão te oferecendo liga pra nossa empresa e fala Rafa o que que você acha você tem uma opção melhor uma opção mais econômica porque por exemplo eu vou precisar 5.25 dividido por 2 2 motores daquele 2 motores e meio vamos colocar 3 motores então se eu pegar 3 motores daquele eu vou consumir 1.8 cavalos certo eu ainda vou consumir metade da energia jogando 6 mil litros de ar vou jogar mais ar com 3 motores pequenos e consumir metade da energia do que usando um grande então muitas vezes o vendedor que quer te vender ele fala olha é mais barato você pegar um grandão aí você pega um grande certo aí você vai lá 140 vezes 3 aí sai cara vamos falar 2 mil reais mais barato você comprar um motor grande do que 3 pequenos aí a gente da Brasil Piste vai falar o contrário vai falar meu compra 3 pequenos por que você vai ter backup você vai ter um motor reserva você vai gastar menos energia você vai gastar 420 reais por mês a menos de energia então se você pegar 2 mil reais dividido por 420 cara em 4 meses está pago a diferença 4 ou 5 meses você já pagou a diferença tem 3 motores em vez de 1 entendeu só que muitas empresas não fazem esse cálculo pra você quer te vender o que é mais fácil pro vendedor te oferecer te oferece o que é mais fácil pra ele te vender que é o mais barato sempre certo e aí você acaba inviabilizando a sua operação inviabilizando a sua indústria inviabilizando a sua produção de peixe inviabilizando a sua usina de tratamento de influência e só pra vocês terem noção de potência desses bichões aqui trabalhando eu vou colocar eles pra rodar pra vocês escutarem o barulho também esse aqui é o nosso menor motor ele é um motor que não faz muito barulho e eu coloquei eu peguei um saquinho aqui pra vocês verem ele trabalhando esse é o nosso miudinho pra você ter noção do nosso 1342 trabalhando escutem o barulho já o motor faz um pouquinho mais de barulho mas mesmo assim ele não é muito barulhento bem eu acho que é isso aí eu queria explicar tecnicamente né a diferença de motores porque é uma coisa muito importante eu vejo muita pessoa desistindo dos seus ramos de atividade por conta de má escolha nos equipamentos pense nisso cara na hora de você comprar um equipamento ele vai ser seu pelo resto da vida influenciar muito na sua viabilidade e muito na sua qualidade de vida sua qualidade empresarial tá bom então trabalhe com quem realmente entende trabalhe com quem possui produtos e projetos espalhados pelo mundo inteiro trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Pieces e nos siga nas nossas redes sociais e nosso número tá por aqui em algum lugar aqui embaixo na descrição no YouTube e pode ficar à vontade liga aí no 11-20-21-5593 no contato arroba BrasilPiece.com.br ou no nosso WhatsApp DDD11 947048697 valeu